Se você escreve nos seus stories, no seu whatsapp, nas suas redes sociais THANKS GOD Atenção, o que eu vou te falar nesse vídeo hoje vai mudar completamente a sua vida What's up learners? Júnior Silveira aqui, o mensageiro da brilhagem Hoje eu vou te explicar porque essa frase aqui, ó THANKS GOD, pode estar errada Se você escreveu ou já ouviu, já falou isso Atenção, você nem vai dormir depois que assistir esse vídeo de tanta emoção Que vai ficar aí no seu coração, até rimou E eu já quero pedir encarecidamente o seu like pra ficar feliz A sua inscrição neste canal Ativa o belzinho pra você receber as próximas notificações Papel e caneta na mão, anota o que eu tenho pra falar E vem comigo na brilhagem total Quando você quer agradecer a Deus por algo que você conquistou ou fez, enfim Você vai dizer THANK YOU GOD THANK YOU GOD, ou seja, obrigado Deus Certo? Agora, quando você falar Graças a Deus, graças a Deus Aí você vai dizer THANK GOD THANK GOD THANK, né? De THANK YOU, né? THANK GOD GOD, Deus, com apenas um O só, tá bom? Então, THANK GOD, graças a Deus Ih, Júnior, eu já escrevi THANK GOD, pensando que era graças a Deus Tá errado, tá errado, tá errado sim Na verdade, você não vai usar esse S do THANK THANK GOD, graças a Deus Se você disser THANK GOD, está errado no sentido de graças a Deus Mas, ele estará certo se você colocar uma vírgula depois do THANKS E aí fica THANKS GOD Aí o sentido fica algo assim, ó OBRIGADO, DEUS Entendeu? OBRIGADO, DEUS Assim como eu posso agradecer um amigo meu Ó, eu vou agradecer o Flashinho por ter editado esse vídeo Então, eu falo assim, ó THANKS, FLASH THANKS, FLASH Vou agradecer a minha mãe por ter feito um bolo pra mim Então, eu falo, OBRIGADO, MÃE THANKS, MÃO THANKS, MÃO Então, você tem que colocar uma vírgula Aí você agradece a pessoa diretamente Entendeu? Então, recapitulando aqui THANK YOU, GOD OBRIGADO, DEUS THANK GOD Graças a Deus THANK GOD E THANKS, GOD OBRIGADO, DEUS Esse terceiro, né THANK THANKS, GOD É igual ao primeiro, né THANK YOU, GOD Só que tem o YOU ali na frente, né Enfim, é a mesma coisa Mas, não diga mais THANKS, GOD No sentido de graças a Deus Captou a minha mensagem? Captou? Você já cometeu esse equívoco antes? Deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu já cometi, ó Ixi, diversas vezes Também vejo uma galera Cometendo esse equívoco, né Eu vou lá, dou uma ajuda Corrige e tal Então, eu acho legal falar sobre isso Pra que a gente melhore, né E não cometa mais esse equívoco novamente Tá bom? Que nunca, né Que nunca, learners Quero pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram Arroba OJNIRSILVEIRA Porque lá eu tô postando Muitos conteúdos Stories Posts E também lives Eu faço muitas lives lá Então, eu gostaria de chamar todos vocês Pra irem pra lá Porque às vezes o YouTube fica sem conteúdo Apenas um, dois por semana Vocês querem mais Então, vamos lá pro Instagram Que vocês não vão se arrepender As redes sociais estão todas aqui embaixo Ok? Eu sou o Júnior Silveira And that's it for today Thank you very much guys for watching E lembrem-se de todos vocês See you around Bye Hey, 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 hey Transcrição e Legendas por Quintena Coelho